Fala, seu vergonhão. Onde você tá, rapaz? Desce pra cá pra gente tomar um aqui, moço. O negócio aqui tá pegando fogo. Tem uma pessoa querendo falar com você aqui, viu? Alô? Vem pra cá, cadê você? Não tô te ouvindo. Vem pra cá que tá muito bom. Beijo. Oh, meu Deus, eu só vou beber mais hoje. Amanhã eu vou parar. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Só ter uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado. Vou matura aniversário e até chá de bebê. Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal. Decidi, vou parar só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas eu sei. Decidi, vou parar só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Só ter uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado. Vou matura aniversário e até chá de bebê. Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal. Decidi, vou parar só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Mas eu sei que faz mal. Decidi, vou parar só mais hoje e amanhã. Não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar